E também precisamos aí fazer outro gol que é melhorar o estoque de sangue no Hemocentro aqui de Caicó, né? Para falar um pouco sobre isso, a gente recebe aqui nos estúdios a Socorro Cavalcante, que é enfermeira do Hemocentro aqui de Caicó. De vez em quando a gente escuta, a gente recebe algum pedido para que divulgue a necessidade de melhorar o estoque de sangue aqui, não só no Hemocentro aqui de Caicó, mas nos demais hemocentros do estado, né? Socorro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, mais uma vez aqui ocupando seu espaço, muito obrigada pelas todas as vezes que você mesmo procura para ajudar, isso é muito importante. E assim, hoje eu estou aqui porque a gente está com um projeto novo de uma parceria com a Clínica Fácil. Foi uma iniciativa da Clínica Fácil, uma coisa assim inédita, porque a gente tem dificuldade em fazer parcerias com o SUS na questão da doação de sangue. Imagine uma clínica particular nos procurar de forma voluntária para fazer essa parceria com relação à captação de doadores de sangue. Então, eu agradeço muito a Clínica Fácil, eu espero que esse exemplo seja copiado por outras clínicas, outras entidades, para que nos ajude a manter esse estoque de sangue pelo menos regular. Como é que é essa parceria? A parceria, a principal é a informação, que é de fundamental importância, porque as pessoas precisam ser conscientizadas. E a conscientização para uma doação de sangue, para uma atitude voluntária e altruísta, é uma coisa muito difícil, porque você está me ouvindo agora, você se sente sensibilizado. Próxima semana você já esqueceu, então a gente tem que tocar novamente no assunto. Tem que ter a sensibilização permanente, né? Permanente, porque a gente precisa de sangue de forma permanente. E a Clínica Fácil propôs uma caixinha de perguntas sobre mitos e verdades sobre doação de sangue, que é super interessante, às vezes as pessoas não vão doar por falta de informação, por acreditar em uma inverdade, como por exemplo, algumas pessoas acham que se começarem a doar sangue, vão precisar doar sangue o resto da vida. Se não vai ficar com sangue demais no organismo, vai ser prejudicado. Isso não é verdade. E eles têm uma caixinha de perguntas, também pelo Instagram, e a gente vai responder essas perguntas de forma frequente, para que as pessoas fiquem melhor informadas sobre doação de sangue. Quais são as principais dúvidas de quem, por exemplo, deseja se tornar um doador de sangue? Sempre perguntam a gente, com relação a isso, se começar a doar, se doar sangue... Vai faltar sangue nele? Enfraquece... Não vai faltar sangue? Não, de forma alguma. E a quantidade que a gente tira é mínima, né? Que a pessoa doa é mínima, e o organismo começa a repor esse sangue, logo, naturalmente, de forma rápida, né? Então, perguntam se podem doar sem estar alimentado, sem dormir bem. E a gente sempre fala que, para doar sangue, precisa estar bem alimentado. Às vezes, as pessoas chegam de 11 horas da manhã no hemocentro, 11h30, meio-dia, para doar sangue, e dizem que tomou um lanche reforçado de 10 horas da manhã, 9h30 da manhã. A gente pede que a pessoa esteja bem alimentada, a partir de 11 horas, precisa ter almoçado. Porque fez um lanche reforçado, mas foi um período longo de jejum, né? Desde o dia anterior à noite, que está sem se alimentar. Então, período longo de jejum, e principalmente a hidratação. É super importante a hidratação. E, às vezes, quando a gente faz um lanche reforçado, isso é um sanduíche, um hambúrguer, é uma comida gordurosa, que também atrapalha a doação de sangue. Sobre essa questão aí, por exemplo, a pessoa, no caso do almoço, levando o exemplo do almoço, pode doar sangue assim que almoçou? Sim, meia hora depois que se alimenta. Passar dessas meia hora, já não seria interessante? Não, é necessário ser meia hora depois da alimentação. De qualquer refeição? De qualquer refeição. Então, você tem que estar bem alimentado meia hora antes? Isso. Não é isso? Isso. Você não pode jamais doar sangue em jejum, por exemplo? Não, jamais. Jamais, porque seu organismo vai sentir falta, vai precisar desse suporte. Tanto de alimentação, como da hidratação. E quantas horas, por exemplo, eu passo lá doando sangue? Ou é questão de minutos? A doação de sangue, propriamente dita, o tempo de coleta, ela não pode exceder 15 minutos. Rapidinho, né? É rapidinho, mas tem o processo anterior, né? Se o Hemocentro não tiver com muita gente doando, não gasta uma hora. O período completo de doação de sangue, porque a pessoa chega na recepção, ou para fazer o seu cadastro, ou para conferir o seu cadastro. Depois, entra para a sala de pré-triagem, que é onde são verificados os sinais vitais. Pressão, pulso, temperatura, peso, altura, hemoglobina. Depois, passa para a entrevista, né? Que é uma fase, assim, de extrema importância, porque a pessoa tem que realmente falar a verdade na hora da entrevista, porque a gente faz os exames das doenças que são transmitidas pelo sangue antes de disponibilizar esse sangue para transfusão. Mas não é só isso, não é simples assim. Faz o exame, se der tudo normal, pronto, aquele sangue está bem. Existem outros fatores que interferem na transfusão do sangue. Por exemplo, as pessoas chegam no Hemocentro para doar e estão com um pouquinho de coriza, por causa de processo alérgico. E dizem assim, se eu chegar no ar-condicionado, meu nariz entope, ou então eu fico com coriza. É um processo alérgico que no seu organismo está desencadeando a fabricação, falando assim de uma forma mais natural. e estão fabricando substâncias para combater aquela alergia no seu organismo. E quando você doa, essas substâncias, elas podem causar efeitos adversos para quem vai receber o seu sangue. E geralmente são informações que se forem omitidas, podem prejudicar, por exemplo, na doação? Com certeza. E há muita omissão nessas informações? Ah, principalmente no intuito de você doar. Por isso que eu digo, a gente não pode doar sangue em troca de nenhum... De nada. De nada. Nem escolher para quem vai ser a doação, né? Nem escolher para quem vai ser a doação. Porque atrapalha a gente... Na doação de sangue, a gente tem que proteger o doador e tem que proteger também o receptor. A gente está ali no Hemocentro, que é um local separado do hospital, mas a gente está o tempo todo pensando em quem está lá no hospital e vai receber aquele sangue. Porque você vai receber uma coisa que é completamente contrária ao seu organismo. E socorro todos os dias, por exemplo, os hospitais aqui do Ciridó recorrem ao Hemocentro para pegar sangue? Todos os dias. Todos os dias. Alguns dias de forma mais intensa. Dez bolsas, quinze bolsas. E outros dias em forma menos intensa. Mas todos os dias a gente precisa. Então o trabalho diário de manter o nosso estoque ali positivo a positivo, né? A gente precisa ter esse estoque de forma disponível, porque você vai doar para alguém, mas na realidade você vai repor aquele sangue. Porque na hora que você doa, aquele sangue ainda não está disponível para quem está precisando. Aquele sangue vai passar processo de avaliação, de fazer exames. E a gente não realiza os exames de sorologia aqui em Caicó. Essas sorologias, elas são enviadas para Natal. Natal faz esses exames e manda o resultado para a gente. Depois que chega esse resultado de Natal, é que a gente libera essa bolsa para ir para o hospital. Então é um processo que demanda tempo. Então, se você está precisando do sangue hoje, a gente já tem que ter esse sangue disponível lá. E alguém que vai repor esse sangue que a gente vai tirar para você. Alguém doando. Como é que é o processo? O sangue, ele entra no hemocentro e depois ele é tratado? É isso, é? Não, a gente coleta o sangue. O sangue, ele é processado em algumas hemocomponentes diferentes. Aqui em Caicó, a gente só processa a bolsa de sangue total em plasma e concentrado em hemácias. A gente não tem a estrutura para a gente fabricar plaquetas e nem crio precipitados. Lá em Natal, eles transformam a bolsa de sangue total em quatro hemocomponentes, que são plaquetas, plasma, concentrado em hemácias e crio precipitados. É aquela história de quem doa sangue e pode salvar até quatro vidas. Mas eu tenho uma coisa assim para falar sobre essa informação aí. Quem doa sangue, essa bolsa de sangue, ela pode ser transformada em quatro hemocomponentes. Só que cada hemocomponente, ele vai servir para uma deficiência. Então, se eu estou com deficiência de hemácias, eu vou precisar de concentrado de hemácias. E geralmente, quem precisa de concentrado de hemácias, não precisa de uma única bolsa. Precisa de duas, quatro, seis. Então, são dois, quatro ou seis doadores. Então, a história se inverte. Está entendendo? Entendi. Então, uma bolsa a gente transforma em quatro. Mas uma pessoa que está precisando de um hemocomponente, precisa de quatro, seis doadores. E demanda de um estoque aí, ou seja, de um nível de doadores bem maior, né? Bem maior. Agora, o povo do Ceridol costuma doar sangue ou ainda é pequena a quantidade? É pequena porque é referência em todo o Brasil, né? O Ministério da Saúde pede que três a cinco por cento da população seja doador. A gente não chega nem perto disso. Mas a gente tem uma frequência, assim, regular. Não só em Caicó, né? Mas Caicó é o carro-chefe. Até pela população ser maior também, né? Pela comodidade do hemocentro ser aqui. Mas outros municípios também, inclusive já os gestores, equipes de gestão dos municípios vizinhos, eles estão bem mais interessados em participar com a gente dessa luta. E vocês agora estão indo aos municípios nesse trabalho de convencimento e de captação de novos doadores, é isso? Isso. É um projeto que a gente está tendo, assim, de fazer com que os municípios participem. Porque a doação de sangue, ela nunca foi lembrada no planejamento das secretarias de saúde dos municípios. Não por culpa das secretarias, mas porque é um assunto à parte, sempre foi. E os municípios agora estão percebendo essa necessidade. A gente está mostrando para eles a necessidade da coparticipação. Então, se são dispensadas 20 bolsas para um município, o município tem que cooperar com a gente com 20 doadores, pelo menos. É uma permuta. É uma permuta. Vocês estão precisando e a gente agora também está precisando, né? Isso. E os municípios, eles precisam ter conhecimento da quantidade de doadores que tem no seu município, de quem doa regularmente. Então, a gente está fazendo esse trabalho que está sendo, assim, muito bom. E a gente está tentando sensibilizar os agentes comunitários de saúde, que são as pessoas que estão todos os dias em contato com a população, para fazer esse elo e a Secretaria de Saúde entrar com transportes, entrar com outras situações de necessidade, para que esses doadores venham até Caicó, já que a gente não pode ir coletar sangue nos municípios. Existem restrições de quem não pode doar sangue, por exemplo? Ou qualquer pessoa pode doar? Não, tem as condições, né? Tem entre 16 e 69 anos, contando que 16 e 17 anos a pessoa precisa estar acompanhada do responsável legal. Não é qualquer pessoa, tem que ser o responsável legal na doação. E para doar a primeira vez, a pessoa precisa ter menos de 60 anos. E está bem de saúde, bem alimentado e ter dormido bem a noite anterior. As outras condições a gente vai avaliar de forma individual na triagem clínica. Precisa estar com um documento oficial e com foto. Não pode ser xerco, não pode ser foto do documento. E no celular a gente aceita aqueles documentos oficiais, como a CNH, que é um documento oficial que pode ser no celular. Mas, por exemplo, você tira uma foto da sua identidade, chega com o celular com essa foto, a gente não pode aceitar. Fiquei curioso por que a pessoa depois de 60 não pode doar. Por causa das condições... Não, se você já é doador, você pode doar. Mas é a primeira vez que você vai doar com 60 anos por causa das condições inerentes do organismo da pessoa. Tudo bem, entendi. Ele deixa de produzir um sangue de qualidade, seria isso? Não, ele não deixa. Mas, assim, já é mais propenso até outras comorbidades. Geralmente, são pessoas que têm comorbidades, diabetes, pressão alta e tem um organismo mais fragilizado para ser retirado o sangue. Só por curiosidade, hoje em algumas cirurgias, por exemplo, o médico solicita que o paciente consiga, por exemplo, cinco doações de sangue. É um estímulo do SUS para sempre renovar, por exemplo, o estoque dos hemocentros? É necessidade mesmo. Necessidade do hemocentro, porque é uma forma da gente conseguir... Compensar, no caso. Compensar. Porque aquele paciente vai precisar daquelas bolsas. Exatamente. Então, ele vai precisar repor o que foi tirado para ele. Tem pergunta aqui do nosso WhatsApp. Bom dia. E para quem toma remédio antialérgico todos os dias? Não, não pode. Porque o remédio, ele vai agir, pode causar alguma reação adversa à pessoa que está recebendo o sangue. Outra pergunta. Quem fuma pode doar sangue? Gente orienta. Depende da quantidade também que fuma, né? Se for uma pessoa que fuma duas carteiras, três carteiras por dia, não tem condições de doar, por causa das coisas que tem no cigarro, o próprio cigarro, que vai fazer mal a quem vai receber. E quem fuma, assim, de forma, numa menor quantidade, a gente orienta duas horas antes da doação, não ter fumado, e depois da doação, duas horas também para poder fumar. Quais são os sangues que mais precisam no hemocentro aqui de Caicol? Mas, digamos assim, que é necessário ser doado? O positivo, A positivo e O negativo. A gente precisa também dos outros, né? Todos os tipos a gente precisa, mas os que saem mais, os que são mais solicitados são esses três. E aquele que é mais raro, que dificilmente aparece uma doação, por exemplo? Ou não tem esse? AB negativo, B negativo, é raro, mas assim, fazer igual, é raro, mas acontece. Então, a gente precisa ter. Ok, então, socorro. Horário de funcionamento, para quem desejar, por exemplo, se tornar um doador, como é que faz? De sete às cinco, às cinco horas. Tem intervalo para o almoço? Não, não fecha para o almoço e no sábado a gente fecha meio-dia. Então, de sete da manhã às cinco da tarde, não é isso? Tem que levar algum documento? O documento original com foto. É, né? Quem faz o uso da bombinha, pode ser doador? Não, não pode. E quem fez quimioterapia, pode doar sangue? Não pode. Se for a quimioterapia por câncer, quem teve câncer, não pode. Por resto da vida não pode doar? Não. Ok, então, socorro. Obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui no nosso programa, sempre que... Tomara que não precise, por causa de falta de sangue, né? Vai se precisar, o espaço aqui vai estar aberto, né? E vocês sempre precisam de novos doadores, né? Com certeza. E assim, doadores constantes, né? Fidelizados. Fidelizados. É, exatamente. Não é assim, claro que é bom, mas aquele que vem uma vez no ano, a cada dez anos... A gente agradece qualquer número, assim, de disponibilidade que a pessoa tenha, mas se a pessoa puder ser um doador fidelizado, é assim, é o que ajuda a salvar vidas, porque aí tem a garantia de que a gente vai ter esse estoque lá disponível para quem estiver precisando. Ok, socorro. Obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, assim, e quero enfatizar essa questão da Clínica Fácil, né? E que a gente vai voltar outras vezes no espaço que é destinado à Clínica Fácil para responder perguntas sobre as doações de sangue. 7 horas e 35 minutos.